Olá, amor, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Simone participou do podcast Lucas Guimarães e falou sobre seu casamento. Veja o que ela falou. Como todo casamento, também tem os problemas. A gente tem as nossas diferenças, mas a gente se entende. A gente consegue olhar um para o outro, saber que um é sal e outro é pimenta, mas se completa. Então a gente consegue olhar com muita sabedoria para a nossa história, com Deus, porque sem Deus não vai para a frente, não adianta. Relacionamento, você pode ir, meu amigo, sem Deus, pode ir, mas na hora que Jesus sai, faz aí do teu jeito para você ver. Não tem que ter Deus no negócio, senão não vai. É verdade, mas aí como é que você conheceu ele no caminho? Ah, minha filha, é o seguinte, a história é muito bacana. Em 45 dias, as amigas se pegaram. É muito legal. É, fui. Eu sou de gangue. E o seu dia... Gente, é o seguinte, presta atenção nessa história de relacionamento para você também, porque tem gente que demora muito para desenrolar o relacionamento, fica naquela embasse. Mas tem horas que se o coração está falando que é para seguir, vai. Eu sou uma pessoa que tem medo. Tu tem medo? Tem medo, sabia? Agora eu vou tirar esse medo agora, vai me contar essa história. Conta, me conta. Vamos dizer que ela é a Camila, Simone. Em nome. Olha, já vi aqui a minha amiga, meu nome da mulher, falou aqui contigo, tu vai dizer que ela é o ano que vem? Ela é top, viu? Ó, presta atenção. Aí, uma tia minha, eu solteira, né? Aí uma tia minha falou assim, a tia nova falou assim, filha, você está gostando de alguém? Eu falei, tia, o coração bate, não gosta de ninguém e tal. Ela falou, filha, eu tenho um menino que eu gosto tanto dele, eu queria tanto apresentar ele para você. Eu amo esse menino. Aí eu falei assim, Instagram, né tia, a gente precisa conferir o produto, porque se não a marreta cai do cabo aí, na hora que eu ver ele, aí não quer, não gosto não. Aí eu digo, peraí, que eu vou pegar. Aí pegou, quando eu vi, eu digo, gente, que coisa organizada, que coisa maravilhosa. Tia, você olha, tá de parabéns. Tudo bem. Aí, vou resumir aqui um pouco da história. Se o meu marido estivesse aqui, ele ia contar assim, ele é muito detalhista, sabe? Ele conta de horário, ele sabe tudo. Tudo. A gente fez o convite para o Cacá também, inclusive, Cacá, um beijo para você. E está feito o convite também para quando quiser vir. Ele está com problema de coluna, mas ele vai vir. Ele vai vir depois também, na próxima. Ele é maravilhoso. E tem muita coisa para ensinar para a galera de casa. E aí, enfim, marquei, peguei o telefone dele com ela, marquei o encontro, ele foi até um show meu para me conhecer. Quando eu vi de longe, eu digo, gente, não gostei não. Pessoalmente, não é a mesma coisa que foda. Não foi legal. Aí eu disse, mas tá melhor não ser amigo, a gente não precisa. Inclusivemente, né? Já. Aí tudo bem. Quando ele entrou no camarim, eu digo, gente, que coisa linda! Eu tô vendo nada. Gostei. Vou ter que querer. Vou querer. Isso aí, vou querer. Vou ter que querer. Aí, minha gente. Aí ele foi levar em casa. Eu digo, mas tem um problema. Porque naquela época, né? O povo tem aquela fama, né? É. O lá não é quenga. Questa é perigosa. Não tem aqueles negócios antigamente? Rapariga. Eu digo, peraí que eu vou, como diz lá no Nordeste, vou cozinhar o galo. Vou enrolar esse filho da benção que ele vai aprender a me respeitar. Não vai achar que vai me levar em casa. Eu já disse logo. Olha, eu tô com uma amiga minha. Nós vamos juntas, tá? Ok? E ele disse, tudo bem, eu levo vocês. Eu fiquei conversando com ele no carro. De, tipo, três horas da manhã até umas oito horas da manhã, assim. Caramba! Eu não beijei ele, fui-me embora, tchau. E ele conta que ele ficou muito bravo. Porque ele achou que ia sair pelo menos um beijo depois de tantas horas de conversa. A gente marcou outros encontros. Outros rolês. Outros rolês. E aí, eu só perdido. Saía pra almoçar, saía, foi na casa de amigos e nada. Só amizade. Mas você já queria ele. Ele teve uma tática. Ele marcou um filme muito ruim. Qual que é? Você lembra? Não lembro. Tão ruim que era. E aí, a gente foi assistir esse filme. Olha que diferente de marcar o filme. Eu dormi de tão ruim que era o filme. Mas quando eu acordei, tinha ninguém na sala de cinema, só nós dois, porque o filme era muito ruim. Eu digo, agora eu vou ter que encarar o amigo aqui, porque se não é uma redarca aí do cabo, aí pode ser que ele, né, fique bravo, que eu tô enrolando demais, né? Ah, mas se foi no cinema, você não sabia. Aí quando eu beijei, eu digo, ô, Glória, eu alcancei a benevolência do Senhor. E aí, minha amiga, uma paixão, um amor, um negócio. E quando a gente começou a ficar ali, depois desse tempo enrolando ele, não conseguíamos ficar longe um do outro, de forma alguma. Ele morava há três horas de carro, assim, da cidade que eu morava, Sobral e o Fortaleza. Então, quando ele ia pra lá, a gente chorava. Não conseguia ficar longe um do outro, não conseguia, de forma alguma. É, meu amigo, nós vamos ter que resolver essa parada aí. Ou vai ou racha. Aí ele me pediu, já, só, quando a gente ficou, uma semana depois, ele já me pediu em casamento. Caraca! E aí eu falei assim, é porque você tomou alguma coisa aí, você tá querendo casar logo. Não tá certo isso não, peraí, calma aí e tal. E aí a gente foi e tal, há 45 dias a gente casou. Caramba! Enfim, 10 anos de casado, o amor da minha vida. E o pessoal de casa, é bom entender, é bom essa pauta também, porque às vezes a gente acha que tudo que é muito intenso não dura. E a prova é que você, o Cacá, é um casal referência. Mas a gente foi cuidando, amigo, ao longo desses anos, não é só, né? A gente vai ajustando as diferenças, entendendo que pra gente ser feliz, a gente precisa fazer o outro feliz. A gente não pode só se preocupar com o nosso eu, né? A gente tem que se preocupar com quem tá do outro lado. Então a gente vai ajustando todas essas diferenças, e aí é só alegria. Pois é, eu dei essa dica pro Lucas, eu falei, Lucas, você sabe qual que é a linguagem do amor? Lavei, eu falei, eu falei, você sabe qual que é a linguagem? Porque o que acontece, você tem que saber o que que eu... Traz a pizza, gente. Não, quer não. Vou ter que querer isso aqui. Gente, esse queijinho de hoje eu não gostei, não. Queijo de tomate só, vamos botar sanduíche, pizza. Ainda mais que a Simone, hein? Daqui não tem frescura, não é? Vamos ver se preste isso aqui também. Aí, eu falei com o Lucas, eu falei, Lucas, você tem que saber a linguagem do amor. Por quê? Porque você, um casamento tem que ter comunicação. Você tem que saber o que que o outro gosta pra você fazer ali, pra pessoa também fazer por você, e assim vai. Então, tipo assim, você tem que se conhecer, não é assim só, tipo, amor. Eu falei de uma coisa, se tivesse do meu lado, já tinha voltado. É porque tá lá na... não sei onde, não sei onde. Mas já ouviu o Serval também, a Simone foi madrinha sua, né? A Simone e o Cacá de São Padrinho do nosso casamento. E a Simone, em 2017, foi que fez eu e o Carlinhos noivar. Ah, é? Ah, eu tenho uma história pra contar com esse povo que vocês nem imaginam. Onde foi aquele... você tem que casar lá até hoje? Que é pertinho de Fortaleza ou não tem? Eu tive que vender. Vendeu? Vendi. Mas eu investi muito bem o dinheiro. Ah, não dá um pontinho sem não, não, né? Não dá um pontinho nas coisinhas. E quando você fala muito sobre o seu casamento, quando você encontrou o Cacá, vocês casaram, tiveram filhos e tudo. Só que antes dele, você era uma mulher que pegava geral ou você sempre foi muito na sua? Não era gente. Era mesmo assim? Eu era... Eu era... a minha mãe me chamava de galinha. Era muito legal. Porque eu ficava... eu beijava muito. Aproveitou? É. Não era de estar liberando minhas coisinhas, era tudo organizado, mas também era... Beijava valendo. Era, feliz. Namorou muito, então? Namorei bastante. Bastante. Até casar, namorei bastante. Aham. E aí, pra mim, ótimo, né? Porque eu aproveitei tudo que eu tinha pra aproveitar. Então, assim, quando eu me casei, já tava tudo tranquilo. Fora isso, o importante do relacionamento é você ter pessoas que edificam, que ajudam. Porque às vezes a gente tem umas peças do nosso lado, que só nos leva pra baixo. É. Só afunda conselhos errados. Então isso é muito complicado. Eu sempre tive sorte, graças a Deus, de ser cercada por pessoas muito especiais que amam a minha vida acima de tudo. E que zelam por mim. Uhum. Pela minha família, e pelo meu relacionamento, e pela nossa amizade. Um dessas pessoas eu quero honrar hoje, que é o André Vitor, que tá aqui com o meu amigo. Fala, André! Amigo, vem aqui, vem aqui! Vai vir sim, ele não gosta de aparecer, gente. O André Vitor também é um dos meus melhores amigos. Eu amo demais esse cara. Abençoado por Deus. E aí, André, tudo bom? Oh, meu amigo, vem cá. Tchau, Dade. Seja bem-vindo, André. Dá um oi pro povo. Fala, turma. Gente, esse cara... Vim aqui do nada ser motorista de aplicativo pra Simone de hoje. Tchau, Dade, eu vou lá no podcast, vão comigo. Ele falou, na hora, o que você me pede. E eu já tava querendo, eu falei com ele, eu falei, amigo, eu preciso que você vá lá em casa. Meu filho, orar pra mim. Eu contei já no meu history, a história minha com ele. Fui na feirinha do meu condomínio comer pastel. Quem foi que apresentou a gente? E ele estava sentado com Simone e Kaká. Foi, eu apresentei. E o Henrique. E aí, ele começou a hablar, minha filha. Ele foi hablando e eu falei, gente, esse homem é um diferenciado. É, uma bênção. E quando a Simone falou isso, eu vou falar isso, meu povo, vou sumir daqui. Mas a primeira coisa que a Simone falou aqui, que eu tenho certeza que muita gente já se identificou, é sobre vínculos, alianças, amizades. Me diga em que mesa você se assenta, que eu digo pra onde você tá indo. Quando Deus quer nos mudar de vida, ele nos muda de mesa. A gente tem que saber quem nós ouvimos, quem tá perto, quem se conecta conosco. Porque a minha mãe dizia, me diga com quem tu anda, que eu direi quem tu és. Eu digo, me diga com quem tu anda, que eu direi pra onde você tá indo. Então a gente precisa definir isso. E aqui é amor pra vida toda, sou apaixonado, meu irmão pra minha vida toda. Camila também, minha irmã. Lucas, Deus te abençoe poderosamente. Eu tô te conhecendo hoje pessoalmente, mas eu sei que você é uma pessoa muito usada por Deus. Eu te vejo muito com amigos em comum. Com a Simone, com o Kaká, com a Tiana, com o Safadão, com a Camis. Então, você é um querido, viu? Tamo junto, Deus abençoe. E eu falo que Deus não dá uma bênção pra qualquer um, porque o escolhido, ele não tem escolha. E você é um escolhido dele. Olha aí, essa frase é minha, viu? Ele usa bastante. Acabou de roubar do nada. É, ele usa bastante. Ele usa bastante. E de verdade, aquilo que a gente entende como um propósito, a gente tem que continuar. Não pode ficar em qualquer circunstância. A gente tem que entender um propósito pra nossa vida, o propósito de Deus pra nós. Persiga isso, olhe pra isso, diga, Deus, eu não quero a minha vontade, eu quero a sua. E tudo flui diferente. E um beijo. Deus abençoe, turma. Vou ali, tô só assistindo ali de longe. André, obrigado, viu André? Beijo, tamo junto. Deus abençoe. Olá, amor. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, curte e compartilhe. Tchau.